Oi, 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 bom dia, boa tarde e também uma boa noite pra você que tá sempre aí nesse ângulo diferente, né? A gente tá aqui começando mais um Cultura Total pra você curtir esse dia 20 de agosto, o primeiro fim de semana com tudo liberado pra você curtir depois da pandemia. Tem barzinho, tem restaurante, tem espaços culturais, agora sem restrições de horários e também de capacidade. Que alegria poder falar disso, né? Mas vale sempre a ressalva, a pandemia ainda existe, ela não acabou e é preciso ainda usar máscara e também higienizar sempre bem as mãos. Mas pelo menos é um alívio para o setor cultural tão prejudicado pela pandemia. Então bora começar, né? Porque hoje eu tô feliz. Roda a vinheta aí! E a gente começa pelas notícias. Olha só que legal, essa exposição que está abrindo hoje no Parque Dom Pedro Shopping. É o museu itinerante do Antigo Egito e Terra Santa, com quase 200 peças, incluindo 50 inéditas para Campinas. São peças arqueológicas, sendo 60 originais. E entre as réplicas, olha só, tem até os sarcófagos de Tutankhamon, o faraó menino. Ó, bacana, hein? A exposição vai funcionar até o dia 17 de outubro, numa área ao lado do cinema, lá do shopping. Os ingressos custam 40 reais a inteira e 20 reais a meia entrada. O horário de funcionamento é o mesmo do shopping, então vai lá. Por falar em exposição, o Museu de Arte Contemporânea de Campinas, José Pancetti, recebe a partir desta sexta-feira a Mostra Pesquisa em Processo e Intermediação da Imagem. São 12 painéis que apresentam imagens das pesquisas artísticas de parte do corpo docente do Departamento de Artes Plásticas do Instituto de Artes da Unicamp. A Mostra está aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, no MAC, que fica lá na Rua Benjamin Constant, ao lado da Prefeitura de Campinas. E a entrada é gratuita. Outra atração que vai reabrir as portas para o público neste fim de semana é o Interiorano Comedy Club. Depois de seis meses parado por causa da pandemia, a casa, que fica lá no Taquarau, volta a receber o público com apresentações de stand-up. E a atração deste fim de semana é o humorista Nil Agra, com o espetáculo Uma Vida em 30 Anos. E finalmente estou em volta a Campinas. Vai ser dia 22 de agosto, tá? Tem duas sessões, às 18 e às 21. Já garante logo o seu grafo para escolher a sua, porque estamos trabalhando com capacidade reduzida exatamente para ter um distanciamento. Então, já quer nas 21? Compa logo. Quer nas 18? Compa logo para nos votar. E ou se não ficar na hora que você não quer, ou perder de vez e não assistir. Então, corre e garante seu ingresso. A casa fica na Avenida Armando Salles de Oliveira, número 85, no Taquarau, para ter mais informações de ingressos. E também a programação dos próximos dias, entra lá no site, interioranocomedy.com.br. É, e chegou a hora do nosso bate-papo semanal aqui no Cultura Total. Você sabe, toda semana a gente traz um convidado especial para a gente bater um papo, né? Conversar a respeito das artes. E dessa vez está aqui o humorista, o Kleber Rosa, está conectado aqui com a gente via aplicativo. Muito obrigado pela presença. O Kleber Rosa, que está se apresentando nesse mês de agosto, todos os sábados, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, com o espetáculo Noi, que é pobre. E traz situações do cotidiano, né, Kleber? Obrigado pela presença mais uma vez. Como é que está sendo essa pequena turnê de volta da pandemia aqui em Campinas? Obrigado, Rubens. Obrigado pelo convite, pessoal que está assistindo aí o Cultura Total da TV Câmara. Rapaz, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer voltar para os palcos, né? A gente que ficou aí muito tempo parado, muito tempo trocando basicamente o que a gente fazia, que era viajar, fazer o show, a gente passou a criar mais conteúdo do que a viajar mais, né? Então, esse nosso reencontro com o palco, com o público, está sendo bem satisfatório. A gente já fez o sábado anterior, agora a gente tem mais três sábados. Eu estou muito contente com a volta do público, com a resposta do público ao show. Está sendo maravilhoso. E é muito bom porque você apresenta os seus personagens, né? Tanto o Chico da Tiana, tem também o Reclamão, que na verdade é você, né? Como é que é? Como que se dá o espetáculo? Então, o show, ele começa com o Chico da Tiana, Chico da Tiana contando as histórias da Vila da Cadela Moiada. Aí tem várias situações que ele conta, piadas, causos, tudo isso leva aí uns 40 minutos. Aí tem um intervalo para o Kleber Rosa sair do Chico da Tiana e voltar. E durante esse intervalo a gente coloca o outro personagem, que é o Priscilo, com o programa Priscilove, no telão, que o pessoal tem gostado bastante também. E aí eu volto com um formato mais dinâmico, mais de stand-up mesmo. Aí falando do Noi que é pobre, porque a gente fala do Noi que é pobre, falando do canal Reclamação do Dia. E mostrando várias situações da vida do pobre no casamento. Tem a história do pobre no avião. É muito bacana o show. Como é que você se inspirou para poder fazer esse tipo de personagem? O cara da reclamação, isso aí é uma constante do brasileiro também? Reclamar de tudo? Ou é da sua vida pessoal? Com certeza, muita gente já ouviu a famosa frase, né? Reclamar não leva a nada. No meu caso, levou. Eu comecei a fazer um basto... Eu já era humorista, trabalhava com humor em rádio, escrevia, roteirizava. Mas eu acabei estourando na internet mesmo, fazendo a reclamação. Lá em 2017, com o vídeo do 50 Tons de Cinza, que foi o primeiro vídeo que viralizou. Aí depois veio o personagem Chico da Tiana. E aí a gente tem muitos e muitos vídeos que viralizaram, principalmente agora na pandemia. E a inspiração é essa mesmo. É estar bem ligado em tudo que está acontecendo. Como o povo está enxergando as situações. E fazer o que muita gente fala quando encontra com a gente, os fãs, os seguidores. Fala, cara, você fala na internet tudo que a gente queria falar. Então eu sou o porta-voz do povo. Eu reclamo de tudo que o povo queria reclamar. E é um barato mesmo. Já são 6 milhões de seguidores no seu canal, no YouTube e também no Instagram. Você tem mais de 1 bilhão de visualizações nos seus vídeos. E isso acho que vai renovando cada vez mais a fonte e a criação também para o seu trabalho. Sim, eu faço questão de dar muita atenção para os comentários, as mensagens que a gente recebe. Porque eu acho que eu entendo esse trabalho, esse conteúdo como um produto. E como produto eu tenho que entender se o nosso cliente final, que é o seguidor, que é o pessoal que assiste, que curte a página, que está lá inscrito no canal. Então eu tenho que entender se o pessoal está gostando e o que eles estão gostando. E vendo isso, eu começo a trabalhar os próximos vídeos. Ah, o pessoal gostou disso? Então vamos focar nisso aqui. Ah, o pessoal gostou desse bordão? Vamos trabalhar mais esse bordão. Qual que é um bordão que o povo gosta? Bom, o bordão mais famoso do Chico da Tiana é o que é, é de descolar o rego da bunda. Que é o mais famoso aí, que todo mundo me encontra e fala. E quando o canal começou, no primeiro vídeo que fez sucesso, foi o Nói que é Pobre. Porque o Nói que é Pobre, ele dá lastro para um monte de coisa. Numa conversa você fala, ah, Nói que é Pobre sofre com isso mesmo. Pobre gosta de guardar parafuso véio em vidro de maionese. Entendeu? Então o Nói que é Pobre tem várias situações. Por isso que o show veio com esse nome, o Nói que é Pobre. E é um barato que tem todas essas expressões. E eu, particularmente, gosto de um que é o mais simples de todos. Na hora que você fala, ah, tá. É um negócio que é... Ah, ah... É, parece que está tocando berrante, sei lá do que está fazendo com isso. É muito legal. É legal demais. E, Cleber, eu ia perguntar também em relação ao público, né? Você diz que dá bastante atenção para isso, para ver se cada um fala alguma coisa. O pessoal sugere algum tipo de reclamação também? Ah, ô, Cleber, reclama de tal coisa. Tem essa interação também nesse sentido? Sim, a gente trabalha muito com os factuais, né? Os assuntos que estão no dia a dia das pessoas. Então, pessoal, sempre que acontece alguma coisa, a gente recebe mensagem. Ó, você não vai falar da contratação do Mércio lá no PSG? Ou você não vai falar do negócio da vacina? Ou você não vai falar de... Alguns assuntos a gente evita quando tem muito cunho político, ou religioso, ou alguns assuntos tabus, que tem a ver com preconceito, homofobia, essas coisas. É porque o nosso conteúdo é mais família, né? Mas a gente está sempre ligado no que está acontecendo. E, muitas vezes, quem traz o assunto realmente é o seguidor, é o inscrito do canal. Porque, às vezes, eu nem sei o que está acontecendo tal coisa, mas recebo lá várias mensagens. Você não vai falar sobre isso? Aí eu vou procurar para saber o que é que está acontecendo, para atender o pedido do pessoal. E está certo, né? E tem essa característica mesmo no seu texto, ser um texto mais limpo, evitando palavrões, evitando piadas de duplo sentido, que muitas vezes acabam acontecendo com humoristas de uma maneira geral, e, tipo, generalizando, mas sem atacar ninguém. E cada um tem o seu tipo de humor. Mas você tem essa preocupação, justamente, de ser uma linguagem familiar, né? Para que a criança e até o idoso possam se reconhecer nas suas piadas. Sim. A gente, tanto no canal, né? Nos vídeos que a gente solta na internet, quanto no show, a gente faz um show de quase uma hora e meia sem nenhum palavrão. Então, a gente recebe vários públicos, brinco bastante, que tem muito véio no meu show, e isso é muito prazeroso, porque tem muitas pessoas que nunca foram ao teatro e vão para me ver. Nesse primeiro sábado que a gente fez em Campinas, agora é dia 7, já tinha, meu puto, a senhorinha que vem de andador, vem com a filha, é muito bacana isso. É, muito legal. Bom, a gente separou um trechinho aqui de um dos vídeos do Kleber Rosa, a gente vai mostrar para vocês, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo. Olha só. Não tá fácil aguentar esse calorão que tá fazendo. Deus o livre. Os passarinhos já tão avoando com uma asa e abanando com a outra. Parece que nós tamo fazendo treinamento para ir para o inferno. É o caminhão cataveio. Acima de 60 anos, tamo levando vocês para casa. Ô, seu bastião, fazendo o que na rua, vamos voltar para casa? Quer voltar sozinho ou quer uma coroninha com nós? É, eu falei no começo do programa que o fim de semana está recheado de atrações em Campinas, não é mesmo? Então, outra dica para você curtir é o Cine Autorama, que volta à Pedreira do Chapadão neste sábado e também no domingo. São quatro sessões gratuitas de cinema drive-in, aquele em que você assiste de dentro do seu carro. No sábado, tem Um Senhor Estagiário às seis e meia e O Diabo Veste Prada às nove da noite. No domingo, o público pode conferir De Pernas para o Ar três às seis e meia e o clássico O Rei Leão às nove da noite. Para garantir o ingresso, é preciso fazer a reserva pelo site cineautorama.com.br. E a Orquestra Rock está com tudo, hein? Neste domingo, tem mais uma apresentação do Grupo de Campinas, diretamente do Teatro Castro Mendes, na série Live do Bem, que tem doações ao Centro Infantil Boldrini. Olá, Rubens, e todos os amigos do Cultura Total que estão assistindo à TV Câmara. Com imenso prazer, quero convidar a todos para a live da Orquestra Rock, especial temática Rock Nacional dos Anos 80, que será transmitida de forma gratuita nas redes sociais da Orquestra Rock nesse domingo agora, a partir das 18 horas. Olha, vocês vão ver temas inéditos tocados pela Orquestra Rock, incluindo bandas e artistas como Cazuza, Barão Vermelho, Ira, e por aí vai. O resto é surpresa. Aguardo a audiência de todos vocês no domingo a partir das 18 horas. Obrigado, gente! É, a gente está aqui falando com o Kleber Rosa, que é humorista, está se apresentando todos os sábados de agosto aqui no Teatro Oficina do Estudante em Guatemi com o show Nói, que é pobre. Ô, Kleber, você foi pobre a vida inteira ou não? Rapaz, você sabe que eu explico isso no show. a questão do ser pobre ou não ser pobre é muito relativa, porque tem gente que acha que é rico, mas é pobre. E tem gente que acha que é pobre e é rico. E a verdade é que quando a pessoa nasce pobre, ela pode ganhar o dinheiro que for, ela nunca sai da pobreza. A pobreza sai dela, mas o pobre não sai da pobreza, ele continua fazendo coisa de pobre. E no show eu dou vários exemplos nesse sentido, sabe? e eu, né, não fujo disso. Faço bastante show, é claro que o canal e todo esse sucesso foi uma virada na minha vida, mas quem nasceu pobre nunca vai deixar de ser pobre. Ah, nunca, nunca. E aliás, o sucesso também é relativo, do mesmo jeito, né? O sucesso significa que se você tem um bilhão de seguidores ou juntou uma fortuna, o sucesso está em você fazer o melhor sempre. Essa que é a principal mensagem. Até queria perguntar também sobre isso para você, porque no começo da sua vida profissional, você foi locutor de supermercado, você também teve um programa de rádio de humor e esse programa acabou sendo finalizado porque alguém falou para você que o humor não ia levar nada, não ia levar ninguém a nenhum lugar. E no fim das contas, você persistiu, seguiu e está aí. No fim das contas, aqui estou eu. já é o terceiro ano que a gente faz temporada aqui no Shopping Campinas, sempre em janeiro e em julho, né? Esse ano deu aquela atrasada por conta da pandemia, mas eu trabalhei em rádio muito tempo, muitos anos da minha vida, ali para 2012 até 2016, eu era locutor de supermercado, eu trabalhava no marketing e também fazia locução dentro do mercado. E realmente foi uma virada. E foi muita persistência, sim. Eu acredito muito nessa questão que a persistência valeu bastante a pena. muita gente que não acreditava hoje está aí para ver que quando a gente acredita no que a gente faz, vale a pena. Vale a pena reclamar para melhorar? No meu caso, valeu! E o Chico da Tiana que mora lá na Vila da Cadela Moiada, queria que você me explicasse para a gente se tem inspiração de alguém da família, você, não sei se é da família ou de algum amigo, algum vizinho, você é de Pouso Alegre, que é no sul de Minas, tem esse contato com a Roça também, como é que funcionou a criação desse personagem? Então, na verdade, eu moro em Pouso Alegre agora há sete anos, mas eu sou mesmo de Cambuí, inclusive tem um bairro em Campinas com o mesmo nome, é uma cidadezinha que fica aqui próxima, cidade que eu vivi boa parte da minha vida e hoje eu estou em Pouso Alegre. Eu nunca tive uma vivência na Roça, na zona rural, mas eu sempre convivi com pessoas assim, tanto estudando junto ou pessoas que a gente convivia, parentes, então o Chico Datiana acabou sendo inspirado não numa pessoa, mas numa atmosfera, né, o Chico Datiana incorpora uma atmosfera de pessoas no interior que anda com a camisa aberta, que não liga para o cabelo e que dá referência, porque no interior tem muito isso, mas você conhece o Rubens, o Rubens que é filho do João, o João que mora ali na rua da farmácia do Bicias, então tem muito isso no interior. Então eu busquei colocar tudo isso no Chico Datiana porque quando o Chico Datiana surgiu, eu nunca imaginei fazer um personagem, ele apareceu meio no susto, então não foi uma criação, não teve um laboratório, ele foi acontecendo da mesma forma que o da reclamação, que sou eu mesmo, foi acontecendo com um vídeo atrás do outro, vendo o que o pessoal estava gostando e, né, erro e acerto, erro e acerto. E é muito legal e o Chico Datiana estourou, assim como estourou a reclamação do dia e vai fazer sucesso por muito tempo ainda. Quero que você deixe o seu recado para a turma aí final, para a gente finalizar a entrevista também, convidando o pessoal para assistir o seu show e também seguir você nas suas páginas. Sim, agradeço mais uma vez o convite, a gente está na internet, todas as nossas redes sociais, reclamação do dia, né, lá a gente reclama de coisa boa, de coisa ruim e a gente representa o povo brasileiro. Todos os sábados no shopping Iguatemi, no Teatro Oficina do Estudante, às 18 horas, 6 horas da tarde, dá tempo de assistir o show e voltar para casa para jantar. Estou esperando todo mundo, primeiro sábado já foi um sucesso nessa volta, para esse sábado eu já sei também que os ingressos estão quase no finalzinho, então vamos lá ver o Chico Tatiano, vamos ver o Kleber Rosa, vamos dar risada porque para chorar já tem o preço do gás. Muito bom, é, muito bom. E aí então para a turma comprar o ingresso, ingressodigital.com.br para saber a programação completa do teatro, o teatrooficinadoestudante.com.br lá vai ter as informações também para você adquirir o show, o ingresso do show do Kleber Rosa. Muito obrigado pela entrevista, sucesso, que venham muitas reclamações para você, mas principalmente muitos elogios também pelo seu trabalho, parabéns. Obrigado, Rubens, sucesso para nós todos e que essa retomada agora seja mais breve possível, agora que está todo mundo vacinado, que volte tudo, não só a gente no teatro, mas todas as atividades que a gente possa ter uma vida normal. Sucesso para você e para todo mundo que está nos assistindo aí, muito obrigado. Valeu, e se eu tivesse uma reclamação do dia para fazer era de estar aqui ainda no Zoom, né, queria estar junto, próximo, conversando, isso que seria uma boa reclamação. Valeu, Kleber, obrigado para você mais uma vez e para você que está aí em casa, tem mais dicas para você curtir o fim de semana, olha só. Pois é, é hora de conferir as novidades das plataformas de streaming. Nesta sexta-feira estreia a primeira temporada de Nove Desconhecidos que entram em um resort boutique de saúde e bem-estar para transformar a vida dessas pessoas estressadas com o dia a dia, mas o que elas não sabem é que esse programa vai fazer mais do que elas estão esperando. Nove Desconhecidos estreia na Amazon Prime Video. A atriz Sandra Oh estrela uma nova série que promete arrastar multidões. Ela vive o papel da diretora do departamento de literatura de uma renomada universidade e tem de lidar com os desafios de liderar o setor sendo uma mulher de origem asiática. The Chair entra em cartaz na Netflix. Entre os filmes, destaque para Justiça em Família que traz Jason Momoa no elenco. Um viúvo arrasado promete fazer de tudo para garantir justiça aos responsáveis pela morte da esposa ao mesmo tempo em que tem de proteger a filha. Justiça em Família estreia na Netflix nesta sexta. É isso aí moçada, fim de prova para o Cultura Total. Deixe a sua mensagem no WhatsApp da TV Câmara. O número é esse que está aí na tela, ou 19-978-29-3776. Deixa lá o que você achou do programa. Bom fim de semana, curta bastante, mas sempre com responsabilidade, hein? A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um grande abraço, até lá. Tchau! E pra você também, hein? Tchau! 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 E aí